Olá, meu nome é Zé e este é o Palavra de Honra, um programa sobre palavras. E a palavra de hoje é imperial. Imperial que é, digo desde já, a bebida que eu mais gosto de beber durante o verão. Eu e muita gente, não é? Aliás, eu diria que a onomatopeia do verão é aquele som que se faz depois daquela tarde cheia de calor. Às tantas, por exemplo, na praia ou a trabalhar e em que se chega ao final da tarde numa esplanada e se faz aquele... E agora vão as pessoas começar a queixar-se que é imperial. Calma lá, mas então isso é só em Lisboa, no resto do país, mas a norte é fino. Pá, sim. É verdade. Pá, mas deixem. Tá bem? Deixem. Pronto. Bom, aviso já a toda a gente que não gosta muito de alemães, seus xenófobos, que não vão gostar muito desta origin story. É que, a verdade é que... A imperial surge de uma sociedade portuguesa germânica. What? Sim. Em 1913, a fábrica de cerveja Leão e a companhia portuguesa de cervejas decidiram juntar-se e fazer a sociedade portuguesa germânica. E a imperial era exatamente imperial porque vinha da águia imperial, era o símbolo da cerveja. Certo? Estão a ver? Tem a ver com a águia alemã. Mas, pensam vocês. Sociedade portuguesa germânica? Não me lembro de nenhuma fábrica de cervejas com esse nome. Eu conheço a da Sagres e a da Superbock. É que a coisa não durou. Em 1916, quando a Alemanha declarou guerra a Portugal, já decorriam dois anos da Primeira Guerra Mundial, geraram-se alguns protestos quanto ao facto de haver, em plena Lisboa, uma sociedade portuguesa germânica, que era uma bem conhecida fábrica de cerveja e distribuidora desta tão conhecida imperial. Primeiro, geraram-se protestos pelo facto de haver o nome e também pelo facto de empregarem um técnico alemão, que era quem fazia a cerveja, um senhor chamado Richard Heisen. Vamos dizer que era assim que se dizia, porque se não for, ele também já não cá está para se irritar. Paz à sua alma. E, a muito custo, lá a empresa conseguiu continuar a empregar o seu técnico alemão, que era a altura indispensável para o bom fabrico do dicto Nectar dos Deuses. Sim, a cerveja também pode ser chamada Nectar dos Deuses, porque lá está, como disse há bocado, naquele final de tarde, foi feita por deuses. Ora, depois, a dada altura, já não era só o emprego do técnico alemão, era mesmo o nome. Ficava um bocadinho mal, não é? Nós estávamos em guerra contra a Alemanha e, no fundo, havia aqui uma fábrica chamada Germânica. Então, mudaram, porque exatamente a fábrica, afinal, tinha até donos portugueses. Mudaram para, adivinhem o quê? Portugália? A sério? Sim, a Portugália, hoje em dia a cervejaria, mas antes também a fábrica, origina de um primeiro nome que era a Germânia. A Imperial também não continuou como marca depois, durante muito tempo. Aqui há uns tempos foi relançada de maneira mais recente. Mas o nome já tinha colado. E assim se percebe porque é que este nome é um nome de origem mais lisboeta, porque, no facto, era a marca que se bebia em Lisboa. Como curiosidade, por exemplo, o termo fino é também o termo utilizado, não só no Norte, mas também em Angola, por exemplo. Há outros termos noutros países que derivam também da marca ou do tipo de copo. Fino é um deles, não é? Porque é servido em copos finos. Ou então as célebres tulipas, que são servidas em copos um pouco maiores. Ou, no Brasil, o chope, que é servido em copos de meio litro, em alemão, à altura, schopen. E foi esta a palavra de honra de hoje. Hoje, no Palavras para Ler, temos a obra essencial de Fernando Pessoa, pela Ciro e Alvin, contendo, entre outras coisas, o livro do Desassossego, composto pelo semi-heterónimo de Fernando Pessoa, Bernardo Soares. E lê-se a seguinte frase, na página 99. As pancadas de martelo à porta do caixoteiro soam com uma estranheza próxima. E daqui tiramos a palavra caixoteiro, pelo dicionário priberã, o que vá... O que vá... Caixoteiro, vá... É o que vá... Não. Caixoteiro, o que faz? Ou vende caixas, caixotes, etc. Obrigado. Lembrem-se de subscrever no Spotify, Apple Podcasts ou onde a ouvirem. E façam uma review também no Apple Podcasts, por exemplo, no Spotify. Ainda não dá. Subscrevam, façam reviews, façam like no Instagram, no Facebook e no Twitter e digam qualquer coisa. Adeus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho